Ah, nossa, mas que merda! Ah, aquela amarela ediça com aquele olho viro e ele maldito! Max Miller? Max Miller? Nossa, que merda! Mas o que está acontecendo com a minha mão? Que isso? Ah, nossa, que merda! Que merda é essa? Com o óculos? Nossa, que merda! Eu enxergo! Ah, agora eu estou enxergando! Que lugar é esse? Parece um cubículo! Ah, coisa que eu estou enxergando! Ah, eu estava enxergando! Ah, eu estava enxergando! Ah, eu estava enxergando! Tchau, tchau. 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 Tchau.